E não vai mexer? Não, ela vai ficar quietinha Ela vai ficar parada Está esquentando muito ou não? Não, estou sem nada Vamos passar para cima Vamos passar para cima Ai, que ferro Quer eu, Zé? Sim Deixa aí agora Vou começar a sentir o calorzinho, tu fala, tá? Está esquentando? Está esquentando? Está esquentando ou não? Está um pouquinho mais está Essa região Estava fria Está o calorzinho aqui embaixo Está? Está muito? Está agradável? Não pode esquentar muito não, hein? Deixa eu sentir aquela pressão aqui Vamos sentir a pressão Ah não, está levezinho ainda Tranquilo Tchau 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 Tchau